Então, já que você disse que eu te interrompi, agora eu vou te responder. Graças aos jornalistas disfarçados de imparciais como você, que fingem que fazem análises imparciais, mas é um puta de um petista enrustido, vocês que tomaram grana de governo, de Lei Rouanet, de tudo quanto era mamata, que estão revoltados com o Bolsonaro, que acabou a mamata, vocês se esquecem de dizer que a Amazônia, que você falou da Amazônia aqui, eu vou te responder, vocês se esquecem de dizer que a Amazônia foi deixada como a região com o pior índice de desenvolvimento humano, pelo governo que você apoia. O PT, quando estava no governo, podia ter feito muita coisa pela Amazônia, não fez nada. A população da Amazônia continuou miserável. A Marina Silva, que é uma falso moralista, que é do Acre e não ganha eleição no Acre, não fez nada pela Amazônia. Vocês apontam o dedo, mas esquecem que o dinheiro que era para cuidar das pessoas da Amazônia pagou ONG, pagou acadêmico, pagou viagem, pagou um monte de mamata, que o pessoal esquerdinha caviar do Rio de Janeiro, como você, aproveitou durante anos do PT. Foi isso que aconteceu. O governo, eu estou falando, agora fica quieto você. Quando o governo do presidente Bolsonaro entrou, nós cortamos a mamata, todas as tetas que vocês mamavam. Foi isso que vocês estão tão revoltadinhos. E não acham que a gente não sabe, que toda essa união do jornalismo de esquerda, ponderado, é super curto, que não fala nada de errado. Vocês são um bando de hipócritas. O filme Tropa de Elite mostra bem quem vocês são. Um bando de hipócritas, um bando de gente que fica fingindo que é bonzinho e tudo, mas sabe mamar direitinho.